Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Imagine você receber o poder Pra conseguir limpar toda essa injustiça Imagine que só pode ser você Que é capaz de impedir toda essa chacina Então me diga o que você faria Se visse na sua frente uma mulher ser abusada Você ignoraria ou aquilo mudaria Um criminoso morto não vai afetar em nada Até que é muito fácil na frente da sociedade Dizem tanta falsidade só pra cima decorrer Só que dentro da internet onde não pode ser visto Os hipócritas me apoiam mesmo que não seja certo Então ele me investiga e pode dizer que isso é crime Morte uma força tarefa para tentar me encontrar Eu nunca fui seu amigo, sempre fomos inimigos E é que eu tenho empatia na hora de te matar Quiser um lugar justo não posso me dar o luxo De aderir a sentimentos irei fazer diferente Você passou esse impacto, o mundo ficou compacto Os assassinos me temem, mas não é suficiente Eu sabia que ia ganhar, eu manipulo todo mundo Pra consertar esse mundo que estava pra ter um fim Tô de frente pra sua cova, por que não fala agora? É isso mesmo, ele no fim de tudo eu venci Eu sempre soube que mata pensa ser errado Mas esse é o sacrifício para me tornar um deus Me diga que teria coragem de fazer o que eu faço Ninguém no mundo iria tão longe quanto eu Me chamando de assassino, mas cê não sabe a verdade Meu pai era um exemplo pra concretizar minha crença Kira reduziu o crime menos da metade Eu me tornei a cura pra limpar essa doença Isso mesmo, eu sou o Kira E o que vai fazer agora? Me matar? Eu não sou só o Kira Eu me tornei o deus de novo Eu sou a justiça A consequência de passar faça na rua Foi o meu corpo adquirir misofobia Eu entendi uma verdade inú e crua Todo ser humano carrega hipocrisia Eu sabia, lá no fundo eu sabia Jamais retribuiria o que o Senhor fez pra mim Torturar uma criança pra ganhar liderança Me chamar de desumano só porque eu penso assim Todo mundo infectado, por que esse ataque? Por isso eu odeio lutarem em lugar fechado Olha o resultado, então chegará aqui Aprenda a controlar melhor no seu subordinado Sem o plano, cê não é nada Perdeu peça na jogada Se quiser minha opinião, cê não sabe o que tá fazendo Eu vou controlar o mundo, tenho um plano, preço tudo Então sejam meus capazes e façam o que eu ordeno Eu sempre enxerguei um mundo totalmente apodrecido Onde o poder é incentivo pra manter a decadência Quando existir o bem também vai existir o mal Tira proveito dos dois lados e subir, essa é minha crença O que ninguém mais enxerga é que não é nada demais Se eu destruir o corpo dela, eu posso reconstruir O sangue dela é a chance, é por isso que eu tiro mais Esse mundo tá doente, só eu posso corrigir Seus heróis de merda, não fingem só quem não são Essa é sua justiça, esse é seu sentimentalismo Só querem salvá-la pra poder se sentir bem Pois cês carregam a culpa por deixá-la vir comigo Então não abra a boca pra dizer que isso é por ela Esse tipo de praga que eu desejo limpar Não sabe o valor dela, sou hipócrita de merda Vocês são uma doença que só eu posso curar Quantas vezes eu preciso dizer até você entender Você nasceu para destruir pessoas Toda vez que você age de maneira egoísta Eu preciso sujar as minhas mãos Você é uma criatura amaldiçoada, Eri Onde é vencedor? Tem um perdedor? Eu aprendi isso depois de crescer na guerra Conviver com a dor? Mundo quem eu sou? Eles buscam paz derramando o sangue da terra Viver com tragédia desenvolveu uma ideia Nosso mundo é perfeito e a paz é impossível Eu cansei de dar a chance de fazer indiferente Vocês estragaram tudo com ambições e sentido A Chirama até tentou me convencer por um tempo Me rendi ao sentimento pois achei que ia dar certo Mas até onde está a justiça se não existe confiança Vou limitar os UTIHRAS por temerem nosso império Eu decidi ir embora mas eu planejei minha volta Manipulando o óbito gerando mais morte subir E agora estou de volta planejando outra guerra Mas vocês podem ter certeza que essa será a última Pra conseguir achar a paz eu devo sacrificar mais Um amigo conhecido ou até mesmo minha família O que estou pra fazer nem todo mundo vai entender Pois nem todos conseguem ver que já vivemos na mentira Reneguei os UTIHRAS me tornei uma lenda viva Pra ter o Tsukuyomi eu faço o que é necessário Watashi no medê Watashi kamidesu Kono sekai ni heo ao muteraço Faço o que faço não me arrependo Um dia todos vão me agradecer Vejo o futuro num novo mundo Onde ninguém mais aqui vai sofrer O amor que vira ódio inveja que sem abódio Eu juro pros pecadores isso tudo vai mudar Sou o de Ramadara um além da reencarnada E o mundo onde crianças não precisem lutar Neste mundo sempre que houver luz também haverá escuridão Enquanto o conceito de vencedores existir Também haverá o de perdedores O desejo egoísta de querer manter a paz provoca guerras Gerando por sua vez o ódio que nasce para proteger o amor A consequência de passar faça na rua Foi o meu corpo adquirir misofobia Eu entendi uma verdade nua e crua Todo ser humano carrega hipocrisia Eu sabia, lá no fundo eu sabia Jamais retribuiria o que o Senhor fez pra mim Torturar uma criança pra ganhar liderança Me chamar de desumano só porque eu penso